O que é a reunião? Também a Sra. Deputada Mónica Quintela, que em princípio estaria desse lado, mas que desta vez não, está desta. E temos os tantos candidatos que são os Srs. Doutores António Manuel Moreira Tanger Correia, o Sra. André Filipe Gonçalves Pereira Abrantes Amaral, e o Sra. Luís Corceiro, e o Sra. Luís Filipe Garcia de Castro e Salgado. O que nós aqui acordámos foi que cada um dos candidatos fará uma muito breve introdução sobre as razões por que se candidatam. Depois juntaremos as perguntas dos Srs. Deputados, depois responderá o nosso querido amigo deputado, deputado de uma vez, deputado por toda a vida. E se os Srs. candidatos quiserem acrescentar alguma coisa, acrescentarão. Portanto, Sr. Doutor Ramos Ferreira, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é um gosto regressar a esta casa sempre, porque na verdade nunca se sai desta casa. Quem passa por aqui e tem boas recordações, nunca sai desta casa. E, portanto, cumprimentá-los e dizer-lhes que, Sr. Presidente, que foi convidado pelo Partido Socialista, como sabe, nos termos da lei são os partidos que indicam os representantes para o Conselho dos Julgados de Paz, independentemente das outras entidades que também têm esse poder de indicar para fazer a composição final do Conselho dos Julgados de Paz. Eu, Sr. Presidente, para responder à sua questão, sou advogado, fui deputado, passei por deputado, estive deputado, mas sou advogado. E foi com muito gosto que é a terceira vez que aceito este desafio do meu partido para ter esta missão de fazer parte deste Conselho dos Julgados de Paz. E acho que é uma boa iniciativa esta da Assembleia da República de ouvir, é a primeira vez que, pelo menos é a terceira vez que sou indicado por julgado de paz, é a primeira vez que sou ouvido pela Primeira Comissão, é uma boa iniciativa louvá-la e agradecer ao Sr. Presidente por a ter promovido, e aos Srs. Deputados, e disponível para as questões que me quiserem colocar, se eu tenho capacidade para exercer o cargo ou não, penso que sim, pelo menos até agora ainda não houve nenhuma queixa relevante ao longo destes dois mandatos, e este é o terceiro. Muito obrigado, Sr. António Ramos Preto. Dizer que esta alteração, a obrigatoriedade desta audição, foi na legislatura anterior, e muito bem. Portanto, não foi nesta, foi na anterior, e muito bem. Dou agora a palavra à Srs. Mónica Quintela, por favor. Sra. Deputada Mónica. Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os Srs. Deputados, os colegas de candidatos e indicados para o Conselho dos Julgados de Paz. Eu sou advogada há 30 anos, é o que fiz a vida inteira, estou deputada, já estive na anterior legislatura, continuo nesta legislatura, em cumprimento daquilo que entendo ser um dever cívico, uma dedicação à causa da cidadania, precisamente pelo exercício da advocacia, entendo que era importante poder contribuir com a minha experiência e com os conhecimentos que, entretanto, adquiri ao longo destes anos todos, em que a vida de tantas pessoas me passou pelas mãos, na defesa dos seus interesses legalmente protegidos, na defesa dos direitos, liberdades e garantias. Curiosamente, fui convidada pelo PSD, pelo Partido Social Democrata, a integrar o Conselho dos Julgados de Paz. Transitarei do Conselho anterior, portanto, já estive no Conselho, já integrei o anterior, ir a acessar o Conselho dos Julgados de Paz, juntamente com o Dr. Ramos Preto e com o Dr. Luís Conceiro, com quem tem sido um gosto trabalhar, o Conselho discute, o Conselho tem muitas competências e as discussões e as reuniões são sempre vivas e muito participadas, mas, curiosamente, foi a minha experiência na advocacia e a minha uma certa desconfiança relativamente aos meios alternativos de composição de litígios, que me levou a encarar e a aceitar, quando me foi dirigido o convite pela primeira vez, este desafio porque entendi, bom, tenho que perceber muito bem como é que aquilo funciona, como é que os julgados de paz funcionam, porque enquanto parte integrante do sistema de justiça é muito importante que se conheça o seu funcionamento, porque confesso que até então as vezes que tinha feito parte de uma composição, de um julgamento dos julgados de paz foi sempre na qualidade representante do demandado e não era eu que recorria ao Conselho de Jogados de Paz. Hoje tenho uma perspetiva diferente e ainda bem, há muitas coisas que é necessário alterar, mas com certeza deixarei isso depois para responder às questões que me serão colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. António Manuel Moreira, Tanger Correia, Fachor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, candidatos. Eu fui diplomata durante 40 anos, 40 e tal anos, defender Portugal, defender os portugueses, principalmente no estrangeiro, tive pouco tempo em Portugal. Uma das minhas especialidades foi precisamente a negociação, negociação internacional, mas os princípios básicos da negociação são exatamente os mesmos, quer seja negociação entre países ou partes dentro desses países, quer seja entre litigiosos particulares, como é o caso dos Jogados de Paz, e foi isso que levou, provavelmente, o Partido chega a indigitar-me para o exercício deste cargo. Devo dizer que vejo, e depois deixarei isso para as perguntas e respostas, vejo como do maior interesse e da maior importância o sistema dos Jogados de Paz, e creio que, sem exagerar, penso que um trabalho consertado com o apoio do Poder Político poderá melhorar e muito todo este esquema dos Jogados de Paz. Não vou falar sobre o meu passado, todos têm o meu currículo, portanto, ficaria por aqui nesta fase. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. António Filipe Gonçalves Pereira Abrantes Amaral. Faz favor, Sr. Dr. André. Peço desculpa, André, tem razão. André Filipe, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e aos meus colegas. O meu nome é André Abrantes Amaral, eu sou advogado há 24 anos, fui sempre exercido em exclusividade, não fiz outra coisa que não ser advogado. Fiz muito tribunal cível, algum até direito criminal também, e ao longo da minha profissão percebi-me de várias, não vamos chamar falhas, mas problemas na justiça, nomeadamente o atraso na tomada de algumas decisões, e vejo nos Jogados de Paz, ou vi nos surgimentos dos Jogados de Paz, uma tentativa do Estado português com matar essa deficiência, e vejo nisto, a pedido da Iniciativa Liberal, uma oportunidade da minha parte de prestar o TV Cívico de colaborar na utilização dos Jogados de Paz como forma de ajudar à resolução de um problema da justiça portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Dr. Luís Corceiro, faz favor. Srs. Deputados, obrigado. Vamos lá ver. Bom dia a todos. Srs. Deputados, eu estou no Conselho de Jogados de Paz desde 2016, portanto não se trata de uma nova designação. A lei o que diz é que os grupos parlamentares que têm a representação na primeira comissão, que é esta, designam. Portanto, não se trata aqui propriamente de uma candidatura de modo próprio, antes pelo contrário, passo a expressão fui encravado, como todos nós. É um bocado isso, não é? Não é o que vamos para ele. Agora, esta designação e possível a eleição para o Conselho de Jogados de Paz implica, obviamente, participação e trabalho, que é um dos aspectos que a Angela lá esteve nota. Ou seja, é preciso lá estar, é preciso lá ir, é preciso participar. Porquê? Porque, mutatis mutandis, o Conselho de Jogados de Paz tem funções paralelas àquelas que tem o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do MP, nomeadamente no plano disciplinar, no plano da movimentação de juízes de paz. E, portanto, o sistema só funciona se o Conselho de Jogados de Paz funcionar. E para que o Conselho de Jogados de Paz funcione, é preciso que as pessoas lá estejam e participem. Eu sou advogado e, com certeza, foi por isso. Enfim, também já estive, enfim, já estive em permanência nesta casa a trabalhar durante alguns anos no gabinete do PCP, no gabinete do Grupo Parlamentar. Também passou por mim, na altura, a alteração à lei dos Jogados de Paz. Jogados de Paz têm 20 anos. São 20 anos. E, portanto, não se trata propriamente de uma... Já passámos a faixa experimental, a Lázia existiu com a criação de três Jogados de Paz, um deles em Lisboa. Já passou a fase de alargamento, já teve, aliás, mais do que uma fase de alargamento, e o que os Jogados de Paz neste momento carecem, verdadeiramente, é de um alargamento territorial. Eu já nem digo tanto de alargamento das competências, mas, com certeza, também por aí... Aliás, eu advogo que os Jogados de Paz possam ter competência penal, relativamente a questões que nós, normalmente, designamos por bagatelas, ou seja, descarregar, desse ponto de vista, o nosso sistema judicial de alguns conflitos de natureza, crimes, sobretudo crimes que não são públicos, nem semi-públicos, não é? E que possam resolver-se nos Jogados de Paz, onde não esteja em causa, digamos, uma moldura sancionatória que tenha a ver com prisão. Portanto, nada disso. E é uma coisa, e é um aspecto que esta Casa, com certeza, mais tarde ao MESC, vai ter que se confrontar. Aliás, é bom que a Lei dos Jogados de Paz seja atualizada, que ela possa ser revista. Há alguns estangramentos que ela tem. E, aliás, não vou... Pode não ter a ver com a lei, mas pode ter a ver com mais consultações orçamentais e com a forma como nós encaramos os Jogados de Paz. Existe um programa prático, que eu não vou... Enfim, vou aproveitar para dizer. Existe um programa prático com o qual o Conselho de Jogados de Paz já se debatou há uns anos desta parte, mas mais neste último ano, e que é o facto de, havendo necessidade de movimentar juízes de paz por razões diversas, baixa médica, maternidade, o que quer que seja, ou para resolver situações em que determinados Jogados de Paz tenham, eventualmente, uma pendência que requeira que outro juiz venha a ajudar, os Jogados de Paz confrontam-se com o problema do Estado, o Ministério da Justiça, não pagar as deslocações, que é uma coisa completamente, digamos, absurda. O caso recente é de uma situação que envolve os Jogados de Paz de Palmela, Setúbal e do Seixal, em que nos Jogados de Paz de Seixal há dois juízes, um dos quais já foi movimentado para Setúbal, Palmela, para ir resolver problemas de dependência. Entretanto, a juíza de paz do Seixal entra em baixa médica, porque, pronto, a senhora tem um problema de uma doença que não se resolve de um dia para o outro. Há disponibilidade de uma juíza de paz da UDI Velas, há disponibilidade, em via de regra, os juízes de paz aceitam acumular funções e acumular trabalho, deslocando-se do seu Jogado de Paz para outro Jogado de Paz, relativamente próximo. Uma experiência desses últimos anos é, os juízes de paz, em via de regra, são pessoas voluntariadas, são pessoas que se empenham na, digamos, a sua profissão e aceitam acumular funções noutros Jogados de Paz. E já foram resolvidos nos anos passados. Pendências enormes, Gaia, por exemplo, em que há um juiz de paz que deixa pendências enormes e que vai para a magistratura, não digo o nome, mas isto é. Isso resolveu-se através da acumulação de funções de outros juízes de paz, que estes deslocaram benevolamente e que o fizeram. Mas há uma coisa que não se pode exigir, é que a senhora juíza de paz venha do Adivelas para a Palmela e pague do seu bolso a portagem da autostrada e a deslocação. Não pode ser. E, portanto, aí o Ministério da Justiça tem que resolver isso. É evidente que esta comissão não é o executivo. Diga. Certo. Mas tem sempre a gasolina. Tem sempre a gasolina. Pronto, mas isto foi só uma divagação, porque provavelmente, enfim, se houver entendimento no Conselho, que vai assumir funções neste próximo mandato, é bem possível que o Conselho apresente a esta comissão algumas sugestões no plano legislativo no que diz respeito à atualização da Lei dos Jogados de Paz. Já se falou nisso e é bem provável que isso venha a acontecer. Devo dizer ainda o seguinte, que é, faz parte daquele grupo de advogados que não desgosta dos julgados de paz. Nós estamos habituados a ouvir, antes pelo contrário, a ordens dos advogados, formalmente a ordem, e frequentemente advogados a dizerem aquilo que, enfim, agora ia fazer aqui uma comparação que é um bocado avocida, mas a criticarem a existência dos julgados de paz. Até porque existe aqui uma aniquilidade. Há bocado falou-se, de certa forma também, de um meio alternativo de resolução de litígios, só que técnico e juridicamente os julgados de paz não são nenhum meio alternativo de resolução de litígios, são os tribunais. Estão os tribunais, está na Constituição, não vamos alterar a Constituição. Está lá, está escrito. Portanto, os julgados de paz são tribunais. Agora, eles são ouvidos pelo Ministério da Justiça e são ouvidos, novamente, pela nossa forma como nós os abordamos, como meios alternativos de se substituírem ou sobreporem aos tribunais de primeira instância, à ordem judicial. Mas são tribunais que não pertencem à ordem judicial. E eu admito que do ponto de vista político ou da política legislativa seja bom dar-lhe essa chancela, dar-lhe esse carimbo, torná-los, porquê? Porque, no fundo, eles precisam de ser compreendidos e entendidos, acho que é bom que o sejam, como um meio mais ágil e mais símbolos e mais fácil de chegar à justiça. Os julgados de paz dizem à justiça, eles condenam, eles absolvem, eles resolvem conflitos entre pessoas e entre entidades. E é bom que o continuem a fazer de uma forma descomplexada, simples, ágil, enfim, respeitando os princípios que estão na lei e que são caros aos julgados de paz. Já disse muito. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dão agora a palavra ao Sr. Doutor Luís Filipe Garcia de Castro e Salgado. Faz favor. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, todas as deputadas e deputados aqui presentes. Muito obrigado pela audição. Agradecer também ao Bloco de Esquerda a minha indicação enquanto possível conselheiro dos julgados de paz. Sou solicitador desde 2003, tenho recorrido algumas vezes aos julgados de paz. Fui deputado municipal em Cascais, fui deputado de freguesia na União de Freguesias de Carcavelos-Paredes nos mandatos de 2015 a 2019, 2017 a 2020. Isto no último mandato. Fui coordenador da Comissão de Assuntos Económicos na Assembleia Municipal de Cascais. Os julgados de paz, como eu disse ainda há pouco, na minha opinião pessoal, são um instrumento essencial para a justiça portuguesa. Como o meu assessor acabou de dizer, o Dr. Luís Corceiro, resolvem os problemas das pessoas. Já utilizei, enquanto solicitador e enquanto cidadão, os julgados de paz e de facto quer o grau de eficácia, quer os custos, são bastante relevantes e são altamente motivadores. para a resolução pacífica dos litígios que ocorrem. Eu acho que é esta a grande virtude dos julgados de paz, é uma resolução de certo modo pacífica dos diferentes existentes na sociedade. Os julgados de paz, além de célebres e desburocratizados, são acessíveis e com isso têm o grau de eficácia mais elevado do que os tribunais judiciais. Contribuem para uma pacificação social e também para a estabilidade da economia local. Julgo eu que os julgados de paz conseguem contribuir para o reforço do sentimento de justiça dos cidadãos, precisamente por todos estes fatores já elencados. O relatório dos julgados de paz de 2021 é elucidativo e vai um bocado reforçar aquilo que o meu antecessor disse e preocupações das quais muitas delas eu subscrevo e acho que sim que será muito trabalhoso e frutuoso o trabalho deste Conselho nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Soutor. Vamos agora passar à fase das perguntas. Nós vamos juntar as perguntas, depois o Soutor responde-se ao conjunto. Soutor de Francisco Oliveira, faz favor, tem palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, os meus parabéns e congratulações pelas indicações feitas pelos vários grupos parlamentares. Eu tenho a dizer que, de facto, depois da leitura dos currículos e dos resumos que nos enviaram, não tenho qualquer dúvida de que qualquer dos senhores candidatos está em perfeitas e total condição de assegurar estas funções. As perguntas não serão muitas, porque realmente os julgados de paz, para além de serem recentes, seriam e foram, realmente foram constituídos no sentido de retirar muita da matéria da bagatela civil. Agora o Sr. Dr. Luís Conceiro falou também nas questões eventuais de bagatelas penais, no fundo de retirar aquele peso que os tribunais tinham de grandes bagatelas, ou de muitas bagatelas que por aí pululavam. Eu verifico realmente que, como alguém referiu, penso que foi até a Sra. Deputada Mónica Quintela, que estamos perante uma competência de um Conselho como se fosse um Conselho de Magistratura ou Superior de Magistratura, porque realmente as competências são competências vastíssimas e de muita responsabilidade. De facto, desde nomear, exonerar, paralisar férias, sei lá. Basicamente, o controle de toda a situação relacionada com os julgados de paz. Eu já agora faço uma declaração de interesse, eu sou advogado também há 38 anos, ininterruptamente, tenho também contactado, tenho de facto experiências positivas, algumas menos positivas relativamente aos julgados de paz, mas acho que há sempre forma de melhorar e de conseguir obtermos também resultados bastante mais razoáveis. Uma das coisas que aqui foi referida e que eu sempre senti também nos julgados de paz é a celeridade e agilidade com que os assuntos se resolvem. E, portanto, a não morosidade, que é um dos problemas que a nossa Justiça vai tendo. As questões que teria aqui para colocar seriam, essencialmente, estas seriam realmente da responsabilidade que têm, daquilo que falou o Sr. Dr. Luís Corceiro, de algumas propostas que têm para avançar, quais seriam efetivamente essas mesmas propostas, o que é que entenderiam como seria fundamental ou importante proporem à Assembleia da República, no sentido de haver uma iniciativa legislativa, para que os julgados de paz pudessem realmente avançar de forma mais célere, com uma rotatividade do Sr. Juízo de Paz, que podem eventualmente estar em condições de não poder exercer as suas funções e, portanto, terem de ser substituídos. E essa questão do voluntarismo é extremamente importante. Ou seja, há juízes que estão disponíveis para, assim, preencher lugares de outros colegas que, de momento, não podem exercer as suas funções e, portanto, saber exatamente quais seriam as medidas, pelo menos as medidas fundamentais, que entenderiam como importantes no sentido de agilizar aquilo que, para nós, já era e sempre foi, a criação dos julgados de paz, seria a celeridade e a agilidade do próprio sistema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E desejando a todos, naturalmente, não só a eleição, mas também um excelente mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, a Catarina Rocha Ferreira. Obrigado, Sr. Deputado. Estava sem som, peço desculpa. Tenho que recomeçar. É melhor? Peço desculpa, esqueci-me de correr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, novamente cumprimentar os Srs. Candidatos ao Conselho de Deslegados de Paz e, desde agradecer a sua presença aqui na Primeira Comissão, como ainda há disponibilidade que revelam para integrarem este órgão. Em relação a alguns candidatos, já conhecemos o bom trabalho que tem sido desenvolvido, portanto, é com bons olhos que o PSD vê a sua recondução a este Conselho, na medida em que é uma oportunidade para darem seguimento a este bom trabalho que tem sido desenvolvido. De resto, a breve apresentação que foi efetuada já foi bastante relevante e tivemos a oportunidade de analisar com detalhe os currículos e dizer que os tempos que vivemos são particularmente desafiantes para a Justiça, ainda mais no âmbito da Justiça da Proximidade. E a este facto acrescem algumas particularidades sobre assuntos relacionados com o Conselho de Julgados de Paz, que destacamos no último relatório de atividades dessa entidade. Em primeiro lugar, a razão de ter havido um decréscimo do número de processos distribuídos. E nesse sentido, coloco a minha primeira questão. Gostaríamos de saber se os senhores candidatos têm o entendimento que esta situação se deve apenas devido aos últimos anos termos passado por uma pandemia, ou se poderá ser um sinal da pouca divulgação dos julgados de paz. Noutra vertente, o relatório também refere que o modelo dos julgados de paz tem a virtualidade para a resolução de pequenos litígios entre os particulares e a administração pública em domínios cautelosamente delimitados, designadamente em matéria fiscal. E nesse sentido, coloco uma segunda questão. Será que os juízes de paz estão vocacionados para matérias da jurisdição administrativa e fiscal? Que domínios cautelosamente delimitados seriam estes? E depois, numa vertente mais específica, gostaríamos ainda de questionar como é que veem e analisam até o momento o trabalho desenvolvido por este Conselho e que desafios é que identificam face ao papel que podem vir a desempenhar. Para terminar, apenas expressar o desejo para que o desempenho destas funções seja sempre pela defesa de uma justiça na qual os direitos, liberdades e garantias tenham um papel fundamental e fazemos votos para que desempenhem um bom mandato. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar todos os candidatos, desde o Dr. Ramos Preto, à deputada e cara colega a Dra. Mónica Quintela, por quem tenho uma grande consideração, embaixadora de Tanger Correia, também já nos liga uma grande amizade também, Dr. André Amaral, Dr. Luís Corceiro e Dr. Luís Castro e Salgado. Bem-vindos. É sempre um gosto apreciarmos o vosso currículo, pessoas com um currículo invejável e agradecer a vossa disponibilidade para participarem numa coisa tão importante como é o este Conselho dos Lugares de Paz. Depois, existe aqui uma coisa importante. Existem membros que já estavam presentes neste Conselho, outros que entram de novo e é importante haver esta sinergia entre quem entra de novo e quem já cá está. O tema da Justiça é um tema que é muito caro ao Chega, não só pela sua importância para a paz e segurança em geral, mas também pelo impacto que pode ter no dia a dia dos cidadãos. Assim, os Lugares de Paz podem efetivamente ter aqui um papel muito importante. Apesar do crescimento progressivo do número de processos desde a criação dos Lugares de Paz, a utilização desses órgãos ainda é, por vezes, residual. É possível afirmar que as alterações legislativas ainda não foram suficientes para a mudança cultural necessária, onde a sociedade acredite e opte por este tipo de mediação de forma prioritária sobre os demais métodos de resolução de conflitos. Eu tenho uma vantagem em relação aos meus colegas, é como não sou advogado, sou muito mais rápido até já para fazer as perguntas e tudo isso. Vou fazer duas perguntas muito concretas. No vosso entendimento, em que medida acham que os Lugares de Paz representam uma mais-valia no sistema jurídico português? E a segunda pergunta é que melhorias entendem que devem ser introduzidas nos Lugares de Paz em Portugal e a curto prazo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Caros candidatos, aproveito para vos desejar boa sorte no mandato. Tenho a certeza que serão eleitos. Bem, os Lugares de Paz existem no nosso ordenamento jurídico desde 2002, sendo que a legislação que regula teve a última alteração em 2013 com a Lei nº 54, de 2013, de 31 de julho. Sabendo que uma das competências do órgão a que se candidatam é propor à Assembleia da República e ao Governo as providências legislativas ou regulamentares previstas aos julgados de paz, gostava de perguntar aos Srs. candidatos a vossa opinião quanto ao atual quadro legal e eventuais alterações que gostassem de sugerir e de ver implementadas. E, sendo considerados uma forma alternativa de resolução de litígios, cujo intuito é o de retirar uma pressão processual à jurisdição civil, gostaria também de questionar se consideram que a população tem uma consciência da existência dos julgados de paz, ou se deve o Estado reforçar a sua publicitação para que os portugueses tenham conhecimento da existência e das competências dos julgados de paz, de forma a poderem recorrer mais vezes e aliviar assim também os nossos tribunais. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, os senhores candidatos e a senhora candidata, desejar um bom mandato, acho que é importante que o mandato do Conselho dos julgados de paz seja bom porque significa que os julgados de paz também terão uma maior probabilidade de cumprir as suas funções, funções que nós consideramos importantes para a aplicação de justiça no nosso país. O tempo já vai longo, não queria amassar-vos com muitas palavras. Mas queria fazer uma questão que me parece que é mais relevante neste contexto. Como disseram, os julgados de paz têm cerca de 20 anos, está, portanto, no período de percebermos qual a evolução que terá. E um dos desafios que têm em cima da mesa é do seu alargamento do enraizamento territorial. Porque à falta desse enraizamento, teremos também acesso diferenciado dos cidadãos à justiça, consoante a sua proximidade a Conselhos dos julgados de paz. E era a vossa perspectiva sobre este problema, sobre como é que nós, como um todo, podemos equacionar e resolvê-lo e como é que o avaliam também para o futuro dos julgados de paz. Porque eu creio que é, para mim, um dos pontos fundamentais. Quanto ao resto, desejar-vos muito trabalho e esperar que no final do vosso mandato não considerem que foi uma maldade terem sido indicados para o Conselho dos Jogados de paz, antes que foi uma participação na materialização da justiça do nosso país. Porque eu creio que esse segundo objetivo e a segunda consequência seria melhor para todos nós. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho uma pergunta e a pergunta tem a ver com o funcionamento e é uma questão jurídica, que é a seguinte, nós temos aqui os membros indicados pelos partidos políticos da Assembleia da República, mas falta um, falta aquele que será Presidente, que já está designado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Agora, a questão é a seguinte, ele não tem que ser ouvido aqui na Comissão? Isto é uma questão que me assola desde ontem. E portanto, que anda a pensar nisto. Por uma razão é que no diploma na Lei 78 de 2001, que é o que regula o funcionamento dos Jogados de paz, diz que o Conselho dos Jogados de paz é um órgão tal e é constituído por uma personalidade designada pelo Presidente da Assembleia da República que preside, um representante de cada grupo parlamentar representado na primeira comissão e por tal comissão indicado. E depois, vamos ao Regimento e no Regimento diz, sem prejuízo das demais audições que resultem da lei, da decisão do Presidente da Assembleia da República ou de liberação da Comissão Parlamentar competente à razão da matéria, a Assembleia da República promove a audição prévia dos candidatos a titulares dos seguintes cargos, estreou já a Assembleia da República e não exclui a figura do Presidente. Portanto, deixava aqui esta nota para ouvir a vossa opinião, se entenderem, se acharem que devem dar, mas eu esta tarde farei um ofício ao Sr. Presidente da República a levantar esta questão. Sr. Dr. António Ramos Preto, faz favor, tenha a palavra. Muito próprio, vamos já começar por essa questão. Como o Sr. Presidente sabe, na composição do Conselho existem membros indicados pelos partidos e existem membros indicados pela Direção-Geral pelo Ministério da Justiça. Não sei se também pode ser a mesma questão. Não, não, não se vai. Não, estou a perguntar, estou a só levantar a questão, levantar a questão. Membros eleitos pelos Srs. Juízes, um membro eleito pelos Srs. Juízes e depois sim um membro indicado pelo Sr. Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da República. Isso é uma matéria que a Assembleia da República tem de tratar. Sinto, sinto que não devemos, nós, eu pelo menos acho que não me devo, intermeter, nem me atrevo a intermeter numa competência, sim, numa competência da Assembleia da República. Mas era a nota que lhe queria deixar com toda a lealdade, o Sr. Presidente já me conhece há muitos anos. Nem me atreveria a elaborar sobre isto nesta audição. Voltando aos nossos colegas, advogados e os não-advogados, que nos instaram, nomeadamente começando aqui pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, muito obrigado a todos pelas questões que nos colocaram, obviamente. Bom, a celeridade, agilidade. Sim, não, primeiro, a questão de, são recentes, os julgados de paz são recentes. A ideia é que quem nos está a ouvir, não, os julgados de paz foram criados em Portugal por Dom Manoel I em 1919, por uma exurtação das Cortes de Elvas de 1518. E sempre existiram. Claro que os Felipes acabaram com eles, mas a Revolução Liberal, com a Constituição de 1822, voltou a repolos. A Constituição de 1919 não mexeu neles, não os refere, não os refere, mas eles continuaram a existir. E continuaram a existir até 1945, com a revisão de 1945 da Constituição de 1933, em que foram extintos. Portanto, foram extintos nos Felipes e foram extintos pela revisão de 1945, na ditadura. Foram criados, novamente, o Sr. Presidente aqui fez uma referência, penso que foi o Sr. Presidente que fez, uma referência, Mónica, pela revisão constitucional de 1997, acho eu. Penso que foi pela Constituição. E depois veio a primeira lei que o Sr. Presidente aqui referiu, e que o Dr. Conceito também já tinha referido, em que, experimentalmente, se começou por Gaia, Seixal, Lisboa e Vila Nova de Serveira, se bem me lembro. Se bem me lembro, se tiverem erro, já tenho idade também para cometer erro, como devem compreender, já não tenho 18 ou 19 ou 20 anos. E depois, com o regime normal, a nova lei que fez com que se estendesse a todo o território a sua atividade. Aconselhava só a leitura da nota introdutória do relatório anual do Conselho de 2021, só as primeiras três páginas. Todas as perguntas que colocaram aqui, penso que estão respondidas nestas três páginas. É um relatório que é obrigatório. Nós dirigimos à Assembleia da República, naturalmente, penso que será a primeira comissão. Todos os anos, assim se faz, bem, assinado pelo Sr. Presidente. E neste relatório, digamos que muitas das questões aqui que foram colocadas, nomeadamente no que toca à necessidade de celeridade, no que toca à necessidade de agilizar os procedimentos, vêm sempre aqui referenciadas. Porquê? Porque a tendência que há, penso eu, muito, uma tendência que há na sociedade portuguesa é tenta-se criar uma medida que permita flexibilidade de procedimentos e depois cria-se logo uma medida que vem outra vez criar dificuldades a essa agilidade de procedimentos. É o que acontece muito na sociedade portuguesa. Porque são os senhores advogados que agora entram e depois levantam uma questão, ou que são os senhores juízes que acham que já são os juízes. Quer dizer, eu costumo dizer sempre que os julgados de paz têm uma grande experiência em direito de trabalho, em direito de trabalho, de conciliação e mediação. O Sr. Juiz e o nosso querido Presidente, o Sr. Conselheiro, sabem-se perfeitamente. Sempre gostei da tentativa de conciliação. Os juízes, na década de 70, 80, quando comecei, há 40 anos a advogar, parece que já sou o mais velho daqueles que disseram os anos em que advogava, portanto, já estou em phasing out da advocacia, portanto, já me permito elaborar desta maneira. Sempre o princípio informador foi sempre a conciliação. Eu acho que deve ser o princípio informador dos conselhos dos julgados de paz. Chame-se mediação, chame-se outra atividade qualquer, outra designação qualquer, essa deve ser a matriz. Por isso, só assim é que pode haver celeridade. Aliás, eu penso que há uma norma até que diz que os julgados de paz, os juízes julgam com base no direito e na equidade. É a primeira norma que eu vejo assim clarinha a dizer que a equidade é fonte de direito em Portugal, no sistema jurídico português. Ainda não vi isto referido. Portanto, por alguma razão, o legislador quis que julgassem de acordo com a equidade também, e não só de acordo com as fontes tradicionais, uma das fontes tradicionais do direito em Portugal. E, portanto, acho que tudo isso deve ser considerado no sentido de termos sempre em mente que eles foram criados para responder à vontade dos povos. Naturalmente, o doutor Manuel, quando criou os primeiros julgados de paz, era uma necessidade das cortes, foi o povo que lhe pediu para criar esse tipo de julgados de paz. E, obviamente, se virem também este relatório que nós enviamos, que o Sr. Presidente enviou aqui para a Assembleia da República, no que toca, já respondendo a uma outra questão, desculpa tentar assim, a tensar ser muito rápido, se virem na página 1, depois do, já não da introdução, mas do relatório propriamente dito, tem o mapa de Portugal com os diversos julgados de paz. Nós, neste momento, temos 31 juízes e temos 25 julgados de paz. Temos 70 conselhos e alguns agrupados, e o maior agrupamento é o agrupamento do Oeste, com 12 conselhos, que vem aqui muito bem vertido. Depois, temos uma mancha no Pinhal, no interior e aqui em Coimbra, e depois temos todo o Nordeste Transmontano, o Norte de Portugal, até este conselho, que agora não estou aqui a ver qual é, não está identificado, o alentejo todo vazio, ou seja, onde houve uma grande influência da reforma, em que os municípios, ou seja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que, sim, tem de haver um incentivo e uma publicitação da bondade dos julgados de paz, e isso faz-se, o Governo tem de fazer isso, e os municípios têm de aderir, os Srs. Presidentes de Câmara têm de aderir. Eu sei que, ainda outro dia, me ligou, ligaram-me uns senhores e umas senhoras Presidentes de Câmara, a dizer como é que se faz para fazer um julgado de paz. Já disse, é muito simples. Expliquei, portanto, espero que estas eleições autárquicas tenham promovido essa vontade de criar. Mas agora, sim, eu acho que tem de ser as autarquias, tem de ser a Associação Nacional de Municípios, tem de ter um interesse direto e tal, e tem de ser bem explicado, e depois não haver entraves. Por exemplo, aquele entrado que o doutor Conselho levantou, é muito relevante, porque nós temos uma figura, temos mediadores, penso que nas mediadores pagam-se ajudas de custo, e quando é para substituir os vias não há ajudas de custo. Portanto, isso tem de ser ponderado, quer dizer, tem de haver aqui exigas, tem de haver aqui incentivos para que isto funcione. Isto, estando assim a ser muito desperto e não respondendo concretamente a cada um dos... Quanto às mais-valias que eles representam, penso que já as enunciei aqui, respondendo ali ao doutor Pedro Pinto. Quanto à pouca divulgação, respondendo à doutora Catarina Ferreira, a senhora doutora Catarina Ferreira, penso que também fiz. Que melhorias? Bom, o nosso relatório, o relatório do Sr. Presidente, tem aqui indicadas um conjunto de melhorias que, se entende, devem ser promovidas, tendo em vista, digamos, o desidrato que todos aqui pensamos, quando pensamos em julgados de faz, pelo menos em abstrato. Por exemplo, criar um órgão de segunda instância que não dependa, que não seja um órgão jurisdiccional, no quadro daquilo que são um sistema vigente. Criar um órgão de segunda instância, é uma coisa que nós dizemos aqui. Outras situações que me parecem relevantes, seria, por exemplo, os julgados de paz não têm um mapa de pessoal. Devia ter um mapa de pessoal. Porquê? Porque nós temos de fazer imensas inspeções. têm de promover as inspeções, têm de deslocar pessoas. Portanto, acho que há aqui matéria para dar um conjunto, dar saltos qualitativos muito importantes. O programa de governo, penso, que refere à renovação da resolução alternativa de litígios, do Rol Mais, no sentido de promover, digamos, no que toca em razão da matéria, é promover as suas competências que a Sra. Deputada referiu, a Sra. Deputada Catarina, referiu, nomeadamente, a questão dos litígios fiscais. Vem aqui no nosso relatório. O relatório do Sr. Presidente diz, aliás, embora implicando a alteração legislativa, mas na mesma lógica da justiça acessível, e atenta às preocupações, necessidades e tempos dos cidadãos, afigura-se que o modelo dos julgados de paz tem virtualidades para a resolução de pequenos litígios, entre particulares e administração pública, que é uma novação, em domínios cautelosamente limitados, designadamente em matéria fiscal, para que a versão do Tribunal Online, que é o tal Rol Mais, que tem de ser implementado, com um processo inteiramente desmaterializado e assumindo cobertura territorial alargada, se a figura é particularmente idóneo e adequada à natureza, também geralmente desmaterializada, do procedimento tributário. Ora, isto é importante, porquê? Porque hoje, para instituir um Conselho de Paz, é preciso ter uma conjugação entre a vontade do Governo e a vontade dos municípios, porque o município tem de alocar os recursos, o secretariado, o local... Bom, este Rol Mais vem possibilitar que, a nível nacional, sem passar por estas, por estas, digamos, especificidades locais, cada Presidente de Câmara pode querer, ou pode não querer, ou pode ser mais impositivo, ou pode ser menos impositivo, para não roubar mais tempo, porque se fosse responder a tudo, e precisava de mais tempo, dou a palavra aqui à Doutora Mónica, que tem muito para vos dizer, de certeza. Dou a palavra? Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Já estou, outra vez, como foram 13 anos de Presidente, já estou, já estou aqui a voltar à minha qualidade de Presidente. Peço desculpas, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Mónica e Quintela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as questões colocadas pelas Sras. e pelos Srs. Deputados. E, antes, vou responder em bloco algumas que foram transversais e são comuns, mas, em primeiro lugar, penso que não posso deixar de dizer quais são as faltas e quais são as necessidades que neste momento é imperioso que passem a ser dotadas os julgados de paz, como designadamente a questão de uma plataforma. Vou aproveitar esta sede para trazer as queixas e as necessidades, não é ser aqui a porta-voz daquilo que nós sentimos também em termos de Conselho. Os julgados de paz não têm uma plataforma eletrónica. Os tribunais da jurisdição comum têm os sítios, a jurisdição administrativa e fiscal têm o CITAF e os julgados de paz não têm. Portanto, isso era imperioso que se fizesse. O Dr. Ramos Preto já disse muito bem que os julgados de paz não são dotados de um quadro de pessoal. Isto significa o quê? Que ficam na disposição e na disponibilidade da boa vontade dos municípios que lhes facultem os funcionários que tanto podem ter formação jurídica, como não, portanto, tanto podem gostar do que estão a fazer, como não. Portanto, isto cria uma perturbação e uma disparidade no funcionamento dos julgados que não é, obviamente, benéfica para a eficácia e para a celeridade processual. Com a agravante de que faz parte das competências dos julgados de paz também facultar informações ao público e até religir a escrito as petições e as queixas apresentadas pelos cidadãos. Portanto, é imperioso que efetivamente e sem que isto se constitua para não caímos no crime da Procuradoria Ilícita mas claramente para que haja um quadro de funcionários de pessoal e que deixem de estar nesta medida portanto na disponibilidade dos municípios. A questão que já aqui foi falada também do pagamento das ajudas de custo efetivamente nós no Conselho temos-nos visto confrontados com esta situação ingrata que é de termos juízes de paz que se disponibilizam e voluntariam para ir acumulando funções portanto com prejuízo dos seus tempos de descanso para irem resolver a pendência excessiva noutros julgados de paz e mesmo assim o Adegas a Direção-Geral da Deputada da Polícia não está a pagar as ajudas de custo portanto isso efetivamente causa das deslocações isto causa uma perturbação à própria eficiência dos julgados dos julgados de paz portanto porque inclusive é para a própria recuperação das pendências portanto a falta de meios é grande também do meu ponto de vista acho que há alterações legislativas que seriam pertinentes e faz parte também como já aqui foi referido é uma das atribuições do Conselho de julgados de paz propor alterações legislativas designadamente no que concerne ao próprio funcionamento dos julgados de paz mas estivemos em atenção que o escopo dos julgados de paz é precisamente é vocacionado para permitir a participação cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos litígios por acordo das partes importava do meu ponto de vista proceder às alterações muito cirúrgicas dos artigos 46 da lei que refirma a lei 78-2001 de 13 de julho a lei orgânica de competência e funcionamento dos julgados de paz que regula o problema das formas de citação e de notificação em que se vê que há entraves grandes na citação ao nível dos julgados de paz porque desde logo não têm acesso aos mesmos plataformas mesmo os motores de busca dos tribunais judiciais portanto esta era uma alteração que penso que se impõe até porque as partes limitam-se a dizer se sabem as moradas ou não os endereços portanto era uma alteração que deixa aqui que me parece que é necessária à citação à forma de citação e de notificação e no artigo 59 que fala dos meios probatórios já há aqui duas críticas que eu enquanto advogada e enquanto membro do conselho de julgados de paz me parece que é importante refletirmos sobre isso é que o limite máximo de testemunhas a apresentar nos julgados de paz são cinco testemunhas as testemunhas são a apresentar nós sabemos que em muitas jurisdições como designadamente a jurisdição administrativa a jurisdição de família as testemunhas também serão a apresentar mas há a possibilidade de se requerer quando a testemunha é hostil ou até é uma testemunha que a parte não tem acesso porque não podemos partir do princípio que as partes conhecem e se dão todos muito bem com as testemunhas pode não acontecer pode até ser necessário arrolar uma testemunha que até seja hostil mas que tenha conhecimentos que sejam necessários para a boa descoberta da verdade material e para a boa decisão da causa e por isso aqui era importante que fosse introduzir uma alteração para que fosse possível que os julgados de paz pudessem notificar as testemunhas quando as partes não puderem apresentar à semelhança do que se passa na jurisdição de família e menores e noutra jurisdição designadamente até quando passando na jurisdição civil ultrapassado o prazo para a apresentação de testemunhas e depois naqueles 20 dias antes da audiência discussão e julgamento as testemunhas novamente apresentadas de novo são a apresentar pelas partes a menos que as partes venham a invocar a sua impossibilidade de as apresentar outra questão nos termos de meios probatórios que me parece importante alterar é o regime da prova pericial a prova pericial rege-se aqui pelo código de processo civil e nós sabemos que o código de processo civil tem um regime específico quer relativamente aos pedidos de esclarecimentos aos peritos prescritos quer relativamente ao pedido de realização de uma segunda perícia e que não serão aqui derrugados e depois e depois uma questão muito interessante que é a questão de a possibilidade da comparência dos peritos para virem prestar esclarecimentos ou para virem esclarecer qualquer obscuridade ou contradição em sede da audiência de gestão e julgamento o que é que nós temos aqui temos que a prova pericial é produzida não nos julgados de paz mas sim no tribunal de primeira instância ou seja o juiz que vai julgar que é o juiz de paz não assista à produção da prova que é uma prova fundamental porque a prova pericial é aquele juiz técnico ou científico que é subtraído até à livre percepção da prova e no caso até se o julgado estiver a julgar se o juiz estiver a julgar consoante a equidade sendo que pode fazer isso quando as alçadas forem inferior a metade portanto quando o valor for inferior a metade da alçada dos julgados de paz pode e deve perguntar às partes se querem que a causa seja decidida segundo os estritos critérios de legalidade ou de equidade e nessa medida parece-me que efetivamente a prova pericial tem que ser produzida perante o decisor que vai decidir a causa que é o juiz de paz e isto eu já fui confrontada com esta impossibilidade de prática se as partes requererem que os peritos venham a prestar declarações em julgamento essas declarações são aonde? são perante um juiz da primeira instância que está só a cumprir uma formalidade e que não vai decidir ou são perante o juiz de paz as decisões têm sido todas no sentido de que desconhecem que isso não está previsto na lei mas o que é certo é que quando é produzido um rotório pericial o perito tem que vir dar esclarecimentos sobre isso e inclusive até já tive decisões no sentido de dizer que é parte que tem que apresentar o perito e que tem que pagar as deslocações e os custos das deslocações desse perito retirando até aquela independência e isenção que o perito tem que ser porque está ali pago por uma parte que ele levou terminado muito bem irei terminar portanto estas estas alterações parecem-me importantes e agora só para responder muito rapidamente ao que me foi perguntado Sr. Deputado eu penso que a pandemia Sr. Deputado Catarina Rocha Ferreira a pandemia fez diminuir a pendência nos tribunais e nos julgados de paz portanto foi transversal penso penso também que muita portanto que a diminuição da pendência se deve mais à pandemia do que propriamente ao desconhecimento dos julgados de paz e também naquilo que a Sra. Deputada Patrícia Gilvaz referiu da questão de se os cidadãos têm consciência dos julgados e conhecimento dos julgados de paz acho que tem que ser são um meio alternativo reiterando o que disse há bocado não obstante o que disse o Sr. Dr. Curseiro são um meio alternativo desde logo que as partes só recorrem a ele se o quiserem portanto enquanto que em determinadas competências é obrigatório o recurso aos tribunais em termos de competência em razão de vários critérios como da territorialidade e do próprio valor das causas e da matéria em causa por isso eu vou terminar Sr. Presidente por isso penso que podem ser feitas mais diligências no sentido de uma publicitação maior a este meio de resolução de litígios e atendendo também à escassez de tempo termino aqui esperando ter respondido a todas as questões não respondi à questão que foi suscitada pelo Sr. Presidente sobre o porquê do Sr. Presidente dos Jogados de Paz não ser aqui ouvido indesignado ainda por cima sendo uma indicação do PAR do Presidente da Assembleia da República ir indo presidir mas também aguardo a resposta que sei que já pediu e que irá com certeza transmitir-nos muito obrigado transmitirei com certeza não sei se algum dos senhores candidatos Sr. Embaixador Tanger Correio é Sr. Presidente vou ser muito rápido eu não vou sou neófito portanto não tenho ilusões sobre a minha sapiência em assuntos processuais que os meus colegas candidatos enfim estão muito mais versados eu apenas queria reforçar o que a Sr. Deputada acabou de dizer a minha opinião que eu verifiquei nestes últimos tempos desde que o partido me decidiu candidatar foi e conversé com várias pessoas pelo país é que de facto é preciso uma informação maciça sobre os julgados de paz o português comum não conhece os julgados de paz é preciso fazer uma mega operação de informação para que o português saiba que pode ter acesso à justiça que para nós nos chega é extremamente importante como disse o Sr. Deputado Pedro Pinto porque nós achamos que qualquer cidadão nacional tem que ter acesso a uma determinada justiça portanto ponto um ponto dois tem que haver vontade política em colocar os julgados de paz no lugar que lhe compete ou seja tem que ser realmente uma instituição que vá ocupar o lugar para que foi criado que é importante que é um lugar de proximidade junto do cidadão e que o cidadão possa recorrer a ele pelas qualidades que aqui positivas que já aqui foram referidas e isso é um trabalho muito importante que tem que se fazer sensibilização do poder político sensibilização dos cidadãos e uma maior cobertura territorial dos julgados de paz creio ser essencial para responder a essa necessidade de justiça muito obrigado Sr. Presidente Obrigado Sr. Dr. Abrantes Amaral faz favor Obrigado Sr. Presidente só dois pontos muito simples um é que eu conheço os julgados de paz mas através da leitura do relatório do último ano tive a oportunidade de ter uma visão mais ampla e aquilo que vejo é que nos tribunais cíveis de primeira instância essencialmente um dos problemas um dos dois grandes problemas é prende-se com a organização com a formação ecologística questão de eficácia e de gestão eu vi pelo relatório que existem alguns problemas nos julgados de paz que poderão criar situações que poderão se agravar e poderão pôr em causa uma das funções essenciais dos julgados de paz e concordo com alguma das medidas que estão pedidas referidas neste relatório aliás da leitura desse relatório eu também vejo que e esta é a visão global que eu não tinha que 44% das ações têm um valor não superior a 1.500 euros e 33% estão nos escalões entre os 1.500 e os 5.000 e isto faz-me perguntar eu não sei a resposta a esta pergunta se os julgados de paz estão a ter um papel de retirar processos dos tribunais de primeira instância ou se estão a permitir que pessoas que nunca recorreriam aos tribunais de primeira instância até em virtude das custas judiciais o possam fazer e portanto se o papel dos julgados de paz não é tanto o de comatar falhas de tempo na primeira instância mas de comatar falhas de acesso à justiça e por fim e também muito breve penso que foi a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira relativamente à administração fiscal se poderia ser eu tenho algumas dúvidas porque o direito fiscal com direito sem direito público o direito público não existe igualdade entre as partes como sabemos o Estado tem algumas preferências privilégios e o este julgado de paz prende-se precisamente ou seja funciona numa questão em que há total igualdade entre as partes nomeadamente o que o artigo 26 refere a possibilidade do juiz decidir em equidade desde que as partes o aceitam e não tenham um determinado valor portanto eu não estou a ver o Estado alguma vez a aceitar isso numa questão fiscal mas seria como me refere julgo que seria excelente mas não estou a ver isso como possível senhor presidente muito obrigado muito obrigado senhor Paulo Luís professor muito obrigado agarra aqui nas palavras do meu antecessor porque a pergunta que foi feita há bocadinho por um dos senhores secretários sobre a mais-valia já foi respondido é que de facto os julgados de paz também permitem isso e nós que somos advogados quantas vezes não estamos confrontados com o constituinte o que até agora quanto é que isso custa a taxa de justiça ele já nem pergunta quanto é que custa os honorários do advogado é para a taxa de justiça não e portanto de facto os julgados de paz também é isto permite o acesso à justiça de pessoas que de outra forma não iriam à jurisdição não iriam aos tribunais judiciais e isso é fazer justiça e isso é resolver conflitos cá em baixo e outra coisa que disse o doutor Ramos Preto e que é salutar e que é o pendor conciliatório que os juízes têm que ter o pendor conciliatório que eles têm que ter nessas ações e isso tem havido experiências positivas experiências positivas tais como por exemplo eu vou dizer uma coisa que pode ser prevarinado para quem seja muito formalista mas é mesmo assim que é entra num deslogar de paz uma ação que não devia lá entrar porque não tem competência territorial em função da matéria mas ela resolve porque as partes chegam a acordo qual é o problema e qual é o problema porque é que os juízes há de suscitar a questão da incompetência e isto também é servir a justiça e isto também é servir a justiça depois voltando aqui ao digamos ao rol de questões o senhor doutor Vítor Gomes presidente indicado pelo par tem que ser ouvido não é dúvida nenhuma aliás tivemos oportunidade na última reunião de trocar impressões em que foi lhe dito os membros indicados pela Assembleia vão ser ouvidos lá na primeira comissão e a vossa excelência também deveria ser mas até agora não recebi nada eu já não digo que o juiz de paz eleito pelos seus pares deve ser ouvido porque não tem nada que ser ouvido porque a Assembleia e a Comissão se vai intermeter na eleição do seu próprio representante o mesmo em relação ao representante designado pelo Ministério da Justiça agora no contexto da Assembleia como o presidente da Assembleia é que indica está em pé de igualdade ou deve ser entendido que está em pé de igualdade como o PSD que indica e o PS que indica e o PCP que indica e por aí fora agora e acho que até era salutar para a primeira comissão ouvir o presidente de Vitor Bontes acho ele é uma excelente pessoa é uma pessoa que tem feito e que irá fazer um excelente mandato tem uma experiência enorme foi presidente do Supremo Tribunal Administrativo foi juiz do Tribunal Concessionário portanto fez a carreira judiciária toda e portanto é uma pessoa com larga experiência com sensual e portanto acho que sim agora a comissão e o senhor presidente decidiram quanto ao resto eu não vou acrescentar muito mais porque tenho algumas dúvidas sobre o alargamento da competência em matéria administrativa e fiscal porque tenho alguma experiência nessa área dos grandes imbrólogos que são criados nos TAFs e que eles não resolvem aliás nós temos é um problema de dependência na jurisdição administrativa enorme e que não está resolvida e que não está mas isto são outras isto é para outras audições isto é para outras coisas e portanto estar a estar a sobrecarregar os lugares de paz tenho alguma dúvida mas eu sei que isso foi vertido para o relatório e portanto agora a instância de recurso sim eu acho que pode haver um consenso ou pode ser gerado um consenso nesta casa no sentido de haver uma instância de recurso própria dos lugares de paz com alguma agilidade o que implica a gravação da prova que ela não é gravada a gravação da prova pode ser também alguma coisa que deva ser discutido sim ou não é uma proposta aliás do último congresso de seus advogados portugueses realizado em 2019 em Viseu onde tive uma acesa discussão e debate com o então senhor bastonário Guilherme Figueiredo porque ele é contra os advogados de paz mas depois contrapõe aos advogados de paz a criação de uma coisa que ele na altura chamava tribunais municipais recuperando uma ideia que vem de antes de 1964 em Angola onde houve tribunais municipais ou seja no fundo era bom que houvesse um tribunal deste género ágil em cada conselho bom nós nem sequer em cada conselho temos e precisamos alargar a rede portanto não percebi na altura o que é que digamos o que é que isso significava agora que os lugares de paz são que eles já demonstraram 2019 foram 100 mil processos finos nós não temos uma rede nacional sequer e nós temos agora 131 mil processos finos nós temos em 2021 131 mil processos finos nos lugares de paz e eu acho que isto é a obra não me queria alargar mais obrigado obrigado senhor presidente também serei breve dado o adiantado da hora concordo com a maioria das posições tomadas pelos meus colegas aqui presentes e acho que de facto a prioridade deve ser o alargamento da totalidade do território com o apoio dos municípios até para conseguirmos fazer com que a justiça chegue a toda a gente como foi aqui dito para além das questões de celeridade o acesso aqui é preponderante a acessibilidade traz a pacificação social e também reforça a comunidade e a economia local e o sentimento de segurança e sentimento de confiança na justiça na própria comunidade além do alargamento a todo o território a questão dos quadros administrativos é bastante pertinente até porque há um problema que terá sido aflorado noutros relatórios que não neste salvo erro é a questão da avaliação dos trabalhadores a distritos municipais a distritos aos julgados de paz que a avaliação essa que é feita pelo próprio município e não pelo juiz de paz o que provoca aqui também uma inconsistência que deverá ser resolvida e o aumento da publicidade institucional para dar a conhecer e promover os julgados de paz acho que é essencial precisamente para motivar a população e a comunidade a recorrer a este instrumento porque de facto dá um sentimento de justiça e resolve o problema às pessoas muito obrigado muito obrigado senhores candidatos faremos o nosso ofício ao senhor presidente da Assembleia da República sem qualquer reparo obviamente antes pelo contrário e desejando-lhes as maiores felicidades numa tarefa que é particularmente difícil e eu dou-lhe só este pequeno exemplo eu fui presidente desta comissão há cerca 10 anos o presidente Joados de Paz era o conselheiro Cardona Ferreira com quem tenha muitas conversas e ouvi-os com muita atenção e lembrei muitas vezes do conselheiro Cardona Ferreira porque as queixas continuam a ser as mesmas de qualquer forma desejo-vos as maiores felicidades e conta connosco nós faremos também o possível muito obrigado